Olá, bem-vindos já estão aqui a mais um vídeo. Hoje vou mostrar aqui o que é que eu vou alterar. Vou alterar aqui as peseiras da T-Way, portanto eu não gosto de ter isto, eu já desapartei, já levei fora a capa, tenho estes apertados e a minha ideia será a seguir. Vou só tirar aqui. Isto é assim. Podem ver como é que é o apoio onde leva a peseira e como é que é a peseira. E o que é que eu estou a pensar fazer, cortar aqui fora, tirar este tubo, aqui fazer uma dobra e montar uma peseira aqui assim, para ficar nesta posição assim. Vão a ver? E já ficamos aqui com o pé e fica sem aquele, sem este valace enorme que para mim é horrível. E ficamos com uma peseira pequena aqui adaptada na peça de fábrica. E não é difícil. Corta aqui o tubo, aqui faz a dobra igual a esta, fazemos a furação igual, apertamos a peseira. Se virmos que a peseira vai descer mais devido à furação, solta-se aqui dentro uma barra, que é para ela ficar a fazer pressão para ficar nesta posição e está feita. Fazemos de um lado e do outro e fica aqui assim uma peseira personalizada e alterada. Portanto, esta dá com qualquer tipo de peseira, porque tenho aqui outras peseiras de outra também e será igual, dá igual. Portanto, a furação vai ser, o encaixe vai ser igual. Temos de ter atenção que hoje é o diâmetro, que é daqui de uma e de outra. Portanto, temos de ter atenção quando fizermos isto para o diâmetro da peseira que vamos montar. Estas daqui são um pouco mais largas que esta. Vamos ver. Portanto, quem eu não dizia, se eu fosse fazer por esta, esta iria ficar larga. Se eu fosse fazer por esta e tentasse montar esta, esta não iria dar. Portanto, temos de ter atenção a isto. Portanto, o que eu vou fazer? Cortar aqui de fora, vou cortar aqui, tirar isto de fora, dublar e montar aqui a peseira. E é uma coisa simples e fácil de fazer e ficamos com o encaixe de fábrica aqui e com a peseira então aqui alterada. Portanto, vamos lá embora cortar aqui isto no estantinho. Ora, vamos lá então cortar aqui a tal barra que eu estou a falar. Puxar assim os óculos para proteger. E vamos lá cortar isto de fora. Portanto, vamos fazer um corte aqui para descolar esta peseira. Lá, neste caso, esta barra. E depois podemos cortar em qualquer lado aqui. É só para tirar porque devemos depois fazer a toma de obra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Pronto. Agora vou agarrar aqui com um alicate, eu aqui não a cortei toda porque podia acertar aqui no parafuso e eu não queria, portanto, vamos só fazer isto para tirar o resto, agora vamos tirar aqui o resto da solda, que é para disto ficar lisinho. Está impecável, não tem solda nenhuma, vou-vos mostrar para vocês terem noção. Pronto, estão a ver, ficou sem a solda e assim é mais fácil da gente encaixar aqui a peça, portanto, agora vou ter que cortar aqui, porque não vai chegar à furação, eu vou-lhe dar aqui um corte, portanto, eu vou ver aqui a onda que passa o parafuso e onde é que eu tenho que cortar. E depois dobro esta para cá e a parafuso e vejo se precisa ou não soldar aqui um reforço para que ela não descaia. Portanto, vamos então cortar este lado aqui para ver como é que ela vai ficar aqui encaixada. Ora, aqui, eu vou fazer isto a olho, portanto, se vocês não tiverem muita experiência, tirem primeiro medidas, desenhem em algum sítio, que é o melhor. Agora, eu vou fazer assim, eu vou encostar aqui assim, ou seja, isto vai levar aqui este parafuso, portanto, eu vou cortar aqui, assim, nesta zona. Vou aqui só marcar para saber que é aqui. Portanto, eu posso pôr aqui. E, basicamente, vou cortar este alto que está aqui, portanto, vamos lá ver assim se eu consigo cortar. Óbvio, estou a proteger a carga. Pronto, e o que é que acontece? Se eu quiser, se eu agora disse que não dá, vai de cortar mais um bocado, portanto, mais vale cortarmos pouco e irmos cortando aos bocados, cortar logo tudo. O que é que eu estava a dizer agora é o seguinte, é que ela, quando vai ficar nesta posição assim, pode acontecer isto, que ela está a descair, ou seja, eu quero que ela fique nesta posição assim. E ela não vai ficar, porquê? Porque tem folga entre aqui a chapa e aqui a peseira. Então, o que é que a gente faz? Solda aqui uma chapinha. E ela já faz enchimento e, então, já vai acontecer isto, que é, ao apertarmos, vai ficar nesta posição assim e não move para baixo. Pronto, eu digo que caso, pode soldar aqui uma barra por baixo e ela reforça. E fica assim a peseira aqui soldada. Agora, vou aqui fazer a dobra, aqui nesta, e para fazermos aqui a dobra, temos de ter atenção para sabermos onde é que vamos dobrar. Portanto, aqui já convém ter um marcador. Ora, então, aqui o marcador, o que é que a gente faz? Encostamos e vamos ver aonde é que ela acaba aqui, esta parte. Marcamos, que é para saber onde ela vai dobrar. Ok? Agora que eu fiz a marcação, vou-lhe dar aqui um cortezinho, só para eu poder fazer a dobra naquele sítio e vamos dobrar esta barra. Portanto, podemos cortar este bocado aqui, se eu preciso, pôr uma chave ou um tubo e fazer a dobra para ela dobrar aqui, no sítio onde a gente quer. Depois de fazer aqui a dobra, podemos dar um pinto de solda para reforçar aqui, onde nós vamos dar o golpe. O golpe não é muito fundo, é só uma coisinha mínima. O golpe é só para saber, nós agora fazemos força, como tem ali aquela falha onde nós cortámos, ela vai dobrar ali. Agora, este pedaço eu vou cortar aqui assim fora, aqui não interessa o tamanho. Agora, vou agarrar aqui uma chave inglesa, vou abrir aqui assim, vou apertar e vou fazer força para que ela dobre ali no sítio onde nós cortámos. Portanto, se ela for dobrar antes, eu corto mais um bocado e meto a chave inglesa, se calhar é o teu ideal. Vou pôr a chave inglesa a dobrar aqui na ponta, portanto, ela vai ter que cortar aqui. Vou cortar mais um bocado aqui. Atenção para não cortarem demasiado, pois num sítio igual a esta. E assim, já pôrmos a chave. Ela não vai dobrar na zona da chave, portanto, vai ter que dobrar no sítio onde eu quero que ela rinque. Apertam bem a chave e vamos então fazer aqui o golpe para que ela dobre igual de um lado e do outro e fique a dobra certa. Agora, aqui, temos que fazer um furo igual para bater de um lado e do outro e aqui a peseira já vai entrar aqui assim e, ao apertar, já força ali onde nós fizemos a dobra e fica aqui assim. Fica porreira, portanto. Vamos aqui fazer o furo de um lado e do outro. Se fosse esta peseira também iria dar aqui, porque agora está larga ainda, portanto, neste caso é esta. Iria ficar assim. E dá na mesma, eu agora aperto e depois soldo e fica ali o reforço feito. Portanto, vamos fazer então um furo e acertar aqui, depois, o tamanho para ficar igual. Antes de eu furar, eu agora parei aqui um bocadinho para ver e, como isto está a ser de cabeça, há aqui outra solução que a gente pode fazer, que é aproveitar esta peça, que era daqui, ou seja, ela estava assim. Eu dobrei aqui. Portanto, eu posso aproveitar esta peça, posso fazer o seguinte. Então, vou-vos aqui mostrar, como eu vou ter que soldar uma barra na parte de baixo, vou ter que soldar uma barra aqui, para que a peseira fique assim e não descaia, por causa da folga lá atrás. Eu posso retirar daqui, este pedaço que está aqui a mais, que era deste tubo. Portanto, eu vou tirar agora, para vocês verem. Vou cortar aqui a solda. Que é para vocês verem aqui, o que é que eu, então, me lembrei de fazer e, se quisermos andar a furar, e fica a peça toda aqui completa. Só pôr dos óculos de proteção, e assim vai ficar melhor, aqui, o que eu estou a pensar fazer. Vamos cortar, então, aqui o que está a mais. E agora vamos cortar deste lado aqui. Tem aqui mais um pouquinho de solda. Vamos ver aqui, vamos ver se isto já sai ou não, portanto. Vou agarrar aqui uma chave de fenda. Vou dar um bocado aqui de força. Só preciso o martelo. Martelo é entre a zona onde cortaram. Eu vou ver aqui. Já, mas não, até sai bem, portanto. Saiu bem. Agora, o que é que eu preciso? Preciso de cortar aqui, o que há mais. Que era o pedaço que estava aqui, este pedaço que estava aqui. Que é este. Vou cortar, portanto, vou cortar igual. Então, vamos lá ver aqui, assim. Vamos lá cortar, então, isto com um instantinho. E agora, eu, em vez de estar a dobrar esta aqui, e depois estar a soldar para dentro uma lada, soldo esta diretamente, mas, aproveito esta zona aqui, lixo a toda, para poder agarrar aqui, e soldamos, e vai ficar assim. Eu só te arranjar aqui, um parafuso. Não sei se isto é muito comprido, se calhar é comprido. Dá. Estão a ver aqui a ideia. É, ou seja, assim não há. Portanto, este aqui vou cortar fora. Já está um bocado quente. E a ideia aqui será fazer isto. E agora, se dá um pinto solda, dá um pinto solda, e depois se soldo por dentro, forço, e ela não vai mover mais. Portanto, eu vou agora cortar aqui, este que está a mais. Onde eu tinha feito o golpe, eu vou cortar fora. Mas vou cortar, não vou cortar direito. Como isto é enviozado, vou cortar enviozado, para ficar o formato aqui da peça. Só aqui buscar um disco maior, para fazer o golpe, de uma ponta a outra. E assim, vamos ficar aqui com umas pezeiras personalizadas, e precisamos estar a gastar dinheiro, neste caso, numa peça específica, para pôr aqui, etc, etc, etc. Portanto, umas pezeiras que tenham, de uma moto que gostem, ou que tenham para aí, resto, conseguem trabalhar aqui, uma coisa diferente. Em vez de termos aqui, este coisa enorme, temos umas pezeiras mais pequenas. Pronto. Pronto. Já está. Agora desbasta-se aqui. E assim, fica aqui uma peça única, depois. desta está agora aqui a francesada, portanto, agora que eu já retirei aquela, vão a ver, vou só aqui cortar mais o local, nesta aqui, que esta aqui, como eu vou soldar em cima deste, sai mais fora que esta, portanto não fica certo para aqui, ao invés de ficar nesta posição assim, passa para cima, portanto, por isso, vou desbastar estas aqui, corto só mais um bocadinho e assim, já vai ficar à face desta, como perceberam aqui, se forem a ver, esta já está maior, porque esta só está aqui e esta não, esta vai soldar em cima desta, portanto, vou só cortar mais um bocado, não é muito mais, é só um pedaço, é mais uma tirazinha destas assim curta, portanto, vamos fazer assim, e aí e aí Agora já está, e assim já conseguimos fazer então isto. Vamos ver que já consigo montar aqui assim, apertar e dar ali um pinto de solda, portanto já vai ficar na posição que eu quero, que é assim de lado. Elas nas motos normalmente não assim ficam, mas nós andamos assim e o travão está aqui. Esta como está alto, eu vou pôr assim que é a posição de condição que o pé é assim. Irá a ser assim e esta peça aqui assim e já fica aqui assim a caseira como deve ser na posição que a gente quer, portanto fica mais ou menos isto assim, vamos ver? É só agora dar um pinto de solda, soldar e ela daqui já não vai sair e fica nesta posição, fica porreira. Portanto, eu vou dar um pinto de solda, vou-vos mostrar como é que ela fica e depois no outro lado, é fazer o mesmo do outro lado. Eu vou-vos só aqui mostrar para vocês verem como é que ela fica, vão ver? Portanto, fica assim. Portanto, assim podem ver que fica a porreirinha. Portanto, eu já vos vou mostrar agora como é que ela vai ficar no final. Pronto, já terminei então aqui a peseira, portanto, vou-vos aqui mostrar como é que a gente mete o pé, fica nesta posição assim, está a porreirinha, a peseira, portanto, ela está a trabalhar bem, portanto, a gente vai conduzir, podemos ir a conduzir assim com o pé de lado e quando tivermos trabalho vou fazer isto, estão a ver? E fica a peseira assim terminado. O outro lado, vou fazer depois igual, vou-vos só mostrar mais aqui ao pé para vocês verem. Aqui como é que ela ficou então. Portanto, eu dei aqui então a solda, soldei por dentro e por fora, de um lado e do outro e para ela não descer mais, por baixo soldei de maneira a que não passe para baixo. Portanto, ela está assim. Ela agora está desapertada, ela está a fazer este movimento assim. Se eu quiser mais para cima, estão a ver aqui, é a folga ali dentro, vejam ali a folga, está a ver? É só soldar um bocadinho mais, retificar a solda para ficar liso e ela começa a ficar assim e não vai mais para baixo. Portanto, conforme a posição que vocês querem, têm que dar ali o reforço. Eu vou mantê-la assim, porque ela assim está na posição certa, está porreirinha. Pronto, e agora é pintá-la toda à cor. Vou deixar aqui o cromado, vou pintá-la de preto e fica aqui uma peseira personalizada. Portanto, adaptámos ao suporte de fábrica e assim poupamos algum. Portanto, pessoal, espero que tenham curtido aqui da peseira. deixem um like, comentem o vídeo. O próximo vídeo já vos mostro depois ela toda pintada, neste caso a peseira toda já concluída, o outro lado também. E por hoje é tudo. Pessoal, um grande abraço. Espero ter ajudado aqui com este pequeno, pequena alteração neste caso. e que vocês que em casa querem fazer este tipo de coisas também consigam alguma dúvida, questões, para estejam à vontade, podem contar comigo. Pessoal, um grande abraço. Tchau.